Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Que Deus tenha misericórdia dessa nação O Rio é uma cidade de cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos Comando de comando, submundo oficial, comando de comando, submundo bandidado Comando de comando, submundo, classe média, comando de comando, submundo camelô Comando de comando, submata, menina cuia, comando de comando, submata de boate Comando de comando, submundo de madame, comando de comando, submundo da cerveza Submundo deputado, submata, aposentado, submundo de papai, submata da mamãe, submundo da vovó Fira com Deus, caro luxo Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta sexta-feira Dia da operação aí que afastou o governador Wilson Witzel Sim, e prendeu o pastor Everaldo, presidente do PSC, que é o partido do Witzel Olha, realmente uma situação caótica aí para a cidade, para o governo, né? Para o governo, para os fluminenses Logo cedo, seis da manhã, a Polícia Federal bateu lá na casa do Witzel, na residência oficial Fez buscas e apreensões também no palácio de governo Foi lá na cobertura, no recreio e prendeu o pastor Everaldo E também prendeu o ex-secretário de desenvolvimento econômico do Witzel Lucas Tristão, que já tinha sido alvo de uma outra operação Foi exonerado aí em maio, em junho, na verdade E continuava com influência no governo Na mesma decisão, o STJ determinou que o vice, o Cláudio Castro, assuma o governo Só que o Cláudio Castro também foi alvo de busca e apreensão Até o vice-governador foi alvo da operação Tris-Isden Que faz referência justamente aos outros dois governadores que já foram presos também O Cabral e o Pesão Na verdade a gente tem aqui uma pleia de governadores encrencados com a justiça No Rio de Janeiro, realmente mostrando aí esse submundo Essa máfia que domina o Rio já há décadas Parece que os esquemas vão se sucedendo aí com os políticos Não importa Imagina, o Wilson Witzel Ex-juiz Ex-juiz Completamente fora do contexto político Lançou a candidatura Justamente como um outsider Se vendendo como um outsider Teve o apoio do Everaldo, então, de toda a comunidade evangélica do Rio, que é muito forte Teve apoio do Bolsonaro Sim, do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro Santinho de campanha, todo mundo abraçado Depois brigaram aí Porque o Witzel disse que queria concorrer à presidência E aí azedou o negócio E aí eles viraram inimigos firagais Bom, no pedido da Procuradoria-Geral Havia um pedido de prisão também pro Witzel Só que aí o ministro Benedito Gonçalves negou esta prisão preventiva E autorizou apenas, então, o afastamento por 180 dias De acordo com a denúncia da PGR Os crimes de Witzel são Abre aspas Totalmente incompatíveis com o comportamento exigível de um agente político No exercício de um cargo de tamanha relevância em nossa democracia Principalmente em situações de extremo sofrimento para a sociedade Como a pandemia de Covid Nem mesmo o caos social gerado pelo referido vírus Foi suficiente para fazer cessar a ânsia criminosa do governador E da organização criminosa por ele liderada E aí na própria decisão do Benedito Gonçalves Ele reafirmou isso Destacando justamente aí Essa necessidade da prisão dele Porque, segundo ele, o grupo criminoso agiu e continua agindo Por isso a necessidade de afastamento do governador E da prisão preventiva dos demais envolvidos A decisão de Gonçalves proíbe o acesso do governador As dependências do governo do estado E a sua comunicação com funcionários E a utilização dos serviços Na decisão, o ministro determinou a prisão preventiva de seis investigados O empresário Mário Peixoto, que já tinha sido pego na outra operação Alessandro de Araújo Duarte Cassiano Luiz da Silva Juan Elias de Paula Gotardo Lopes Neto E Lucas Tristão do Carmo Todos aí para a garantia da ordem pública Para a conveniência da instrução criminal E para assegurar a lei penal Também estão proibidos de manter contato entre si Com demais investigados Exceto cônjuges, pais e filhos E testemunhas da investigação Essa investigação, essa operação Ela vem de uma outra operação Chamada Operação Placebo Que justamente trata aí de irregularidade Na contratação de hospitais de campanha Compra de respiradores e medicamentos No contexto do combate à Covid E aí aqui a gente explica Esta investigação Tanto o afastamento do Witzel Como a prisão do Everald São desdobramentos, na verdade, de duas investigações Da Operação Placebo E da Operação Favorito Que pegou justamente o Mário Peixoto Que é um empresário Que já vem dos governos do Cabral Do Pesão E parece que encontrou também Acolhida aí no governo do Witzel E passou a renegociar os seus contratos Contratos que vão muito além Desses contratos aí da Covid São contratos na área de saúde São contratos em outros setores E outras secretarias Do próprio governo Então assim realmente Mostrando um esquema criminoso ainda maior Tudo começou justamente com a contratação Dos hospitais de campanha No enfrentamento à pandemia A gente falou disso muitas vezes Demos aqui em primeira mão Várias matérias Um contrato aí De quase um bilhão Realmente com vários problemas O Ministério Público afirmou Que o governo do Rio Teria estabelecido um esquema de propina Para a contratação emergencial Para a liberação de pagamentos A organizações sociais Que prestam serviço ao governo Entre elas o IABAS Após as buscas Após as buscas Destas operações Identificou-se um vínculo Bastante estreito Suspeito Entre a primeira dama Também alvo da operação de hoje A Helena Witzel A advogada E as empresas de Mário Peixoto Que fornece mão de obra Para o governo do Rio Na denúncia O Ministério Público afirmou Que o esquema Funcionava com o direcionamento De citações Das OS Em troca de propina Os contratos Não se limitavam As hospitais de campanha Como eu acabei de dizer Mas se espalhavam Pelas secretarias de saúde E de educação As investigações Revelaram Que Peixoto O Mário Peixoto Era o verdadeiro dono De várias empresas E organizações sociais Que tem contratos milionários Com o governo do estado Aliás Volta aqui Se você jogar no Google Romário Mário Peixoto Você vai ver Na campanha Durante os debates Vários candidatos O próprio Eduardo Paes O Romário Todos eles questionavam Assim A luz de todos A luz do dia Questionavam o Witzel Em relação justamente A presença do Mário Peixoto Já na campanha do Witzel Trabalhando ali Como uma espécie De tesoureiro informal Todo mundo conhece A política Os políticos do Rio Eles se conhecem Eles conhecem os esquemas Então ele foi questionado O Witzel foi questionado N vezes Justamente sobre a presença Do Mário Peixoto E isso ainda na campanha Em 2018 O Witzel não conseguiu responder Saiu pela tangente Mas está aqui então O Mário Peixoto Como O dono De várias empresas Que firmaram Contratos com o governo Colocando outras pessoas De fachada Os procuradores Que investigam o caso Afirmaram na denúncia Que Witzel tinha Participação ativa Nesses esquemas Tendo conhecimento E comando Das contratações Com as empresas Investigadas E-mails trocados Entre o governador E outros investigados Comprovariam as suspeitas Nós vamos mostrar Esses e-mails aqui Segundo a denúncia Witzel teria recebido Propina de Peixoto Entre março e maio 554 mil reais Teriam sido repassados Por meio de pagamentos De empresas ligadas A Peixoto Ao escritório De advocacia Da Helena Da primeira dama O pastor Everaldo Era segundo o MPF Quem comandava A Secretaria de Saúde Do Rio Por meio de sua influência No Palácio da Guanabara O Everaldo Também teve uma Participação enorme Na campanha E aí como A gente já está acostumado É assim que funciona Quem trabalha na campanha Quem apoia a campanha Depois quer O pagamento da fatura Então você pode ver Vocês querem saber Se determinado empresário Está se dando bem No governo atual Seja no governo federal Seja no governo estadual É só ver as matérias Matérias Vídeos Todo material de campanha Tem muito aquelas matérias assim Ah fulano se encontrou Com os empresários Do setor não sei o que Ah teve um almoço Teve um jantar Aí você pega ali Faz a lista dos empresários E depois cruza Com os contratos No portal da transparência Pesquisa um pouquinho Vocês vão saber Se está sendo paga Alguma fatura Pastor Everaldo Então Comandava a saúde do Rio E segundo Acordo de delação Homologado pelo STF Justamente as declarações Que Edmar Santos Era o secretário Então de saúde Ele indica O seguinte Que um dia antes Da deflagração Da operação placebo O governador recebeu Repassou 15 mil em espécie Ao pastor Everaldo O qual mostrou a quantia Olha o que eles faziam A Alerje repassava as sobras De seus doadécimos Para a conta única Do tesouro estadual Nesta conta única Os valores dos doadécimos Doados eram depositados Na conta específica Do Fundo Estadual da Saúde De onde era repassado Então para os fundos Municipais de saúde De municípios Indicados Pelos deputados Que por sua vez Recebiam de volta Parte dos valores O presidente O presidente da Alerje André Siciliano É o principal suspeito Segundo a PGR Até mesmo o poder judiciário Pode ter sido utilizado Para beneficiar agentes Com vantagens indevidas Um dos alvos Da busca e apreensão Foi o desembargador Marcos Pinto da Cruz O André Siciliano Também foi alvo Diz aqui O Ministério Público Um esquema arquitetado Por um desembargador Do trabalho Esse que eu acabei de mencionar Beneficiaria Organizações sociais Do grupo criminoso Por meio do quê? Do pagamento De dívidas trabalhistas Judicializadas Essas OS Que tinham valores A receber do Estado A título de restos A pagar Tiveram a quitação Das suas dívidas Trabalhistas Por meio de depósito Judicial Feito diretamente Pelo governo do Rio A vantagem ilícita Era dissimulada Por meio de contratos Com escritório de advocacia E na denúncia Os procuradores afirmam Que para as OS A vantagem de ingressar Nesse esquema criminoso Seria a oportunidade De receber do Estado Os valores A título de restos A pagar E sua inclusão No plano especial De execução Na justiça do trabalho Obtendo certidão negativa Dos débitos trabalhistas Vocês teriam uma ideia De como Eles buscam De toda maneira Tirar Uma parte Para colocar no bolso Imagina Esquemas Que você nem Passa pela cabeça Do cidadão comum E eles estão lá Colocando a mão No dinheiro Manipulando Usando o poder Para desviar Recursos públicos E beneficiar Os seus amigos É isso aí Próximo Vídeo Vamos lá O Vítio Hoje acordei Às seis da manhã Tá Então vocês me perdoem Qualquer falha Mas vamos então Nós separamos Alguns trechos Os principais trechos Do pronunciamento Que o Vítio fez Ao deixar O governo Mais cedo Ao ser obrigado A deixar o governo Mais cedo E eu quero desafiar Ao Ministério Público Federal Na pessoa Da doutora Lindora Que a questão agora É pessoal É pessoal Ela me adjetivou Como chefe Da organização criminosa Eu quero que ela Apresente Um único Um único e-mail Um único Telefonema Uma prova testemunhal Um pedaço De papel Em que eu tenha pedido Qualquer tipo De vantagem Lícita Para mim Qualquer tipo De vantagem Lícita Não Mas os contratos Da doutora Helena Witzel São Os contratos Da lavagem De dinheiro Mas para ver A lavagem De dinheiro Tem que ter vantagem Lícita Qual foi o ato Lícito Que eu pratiquei Estão criminalizando Advocacia Quer dizer Quem é filho De ministro Quem é esposa De ministro Se tiver advogando Está recebendo Alguma vantagem Estão criminalizando Advocacia A UAB Precisa se manifestar Sobre isso O contrato Com o hospital Inja É uma relação Da doutora Helena Que antecede Muito A minha posse Como governador O trabalho dela Na atividade Da advocacia Desde 2016 Trabalha Analisando As dívidas Fiscais Do Inja Mais de 50 milhões De reais O que está Em trâmite Hoje No tribunal Regional Federal Da segunda Região É um agravo Que resolve O problema Da empresa Uma construção Jurídica Aonde está O ato Ilícito Aonde está A lavagem De dinheiro Bom Segundo o Ministério Público A Lindora Araújo Que é a subprocuradora Geral Vocês conhecem Ela daqui Do gabinete De crise Ela que andou Comprando briga Com a Lava Jato No Paraná Ela que já foi Apontada De ser Bolsonarista Enfim O Vítica Usou Obviamente Essas questões Para politizar A operação E aí Ele questiona Onde estão Os papéis Onde estão As provas Bom Na denúncia Tem o seguinte Põe a denúncia Aí Põe o Na conta Da primeira dama Do Rio Não passou o cheque Tá Solta esse outro vídeo Que ele aproveitou Para dar uma cutucada Uma canelada No Bolsonaro Na conta Da primeira dama Do Rio De Janeiro Não entrou Dinheiro Espécie Muito menos Cheque de origem Desconhecida Aqui não Aqui entrou Dinheiro Declarado No Imposto De Renda Notas Fiscais Emitidas E fruto De serviço Trabalhado Lógico Prestou Serviço É só Olhar No processo E a transferência Para a sua Conta Governador Nós somos Casados É uma boa Desculpa Nós somos Casados Põe aí E-mails Mostram que Witzel Intermediou Contratação Da esposa Por hospital De acordo Com o Ministério Público Foi o Wilson Witzel Quem Intermediou A contratação Da sua Esposa Helena Pelo tal Do hospital Jardim Amália O Rinja Segura informações Obtidas Pelos procuradores Por meio Da quebra De sigilo Das comunicações Do governador Foi ele Quem enviou Para a mulher Uma minuta De contrato De honorários Por e-mail As informações Estão na decisão Do ministro Benedito Gonçalves Que afastou O Witzel Do cargo De 180 dias Olha aqui Os e-mails O e-mail Do Witzel Wilson José Witzel Para Helena Witzel ADV Advogada E aqui Anexado O contrato De honorários Inja Versus Helena Quer dizer O contrato Da Helena Com o hospital E aqui Um outro e-mail Também Dois minutos Depois Isso aqui Do dia 19 Do 3 De 2020 Repassando Também Esse contrato Tem mais um? Não Mas tem mais Informação aqui Segundo as alegações Do ministério público Witzel Recebeu o documento Do advogado Victor Zampronho Que já trabalhava Para o Inja A proposta Era de pagamento Pela GLN Serviço De 30 mil Por mês A Helena Descontados 10 mil Por mês Nos primeiros Dois anos Por causa De um adiantamento De 240 mil Só que Segundo os procuradores Diligências De busca e apreensão No escritório de Helena Não encontraram Nenhuma evidência De que ela tem Advogado Para a empresa Que faz a gestão Do hospital Quer dizer O Witzel Acabou de dizer Nesse vídeo Que vocês viram Que tinha provas Da prestação De serviço E os procuradores Estão dizendo aqui Que não tem provas Da prestação De serviço Os documentos De acordo Com os investigadores Indicam que ela Recebeu 280 mil Da GLN Serviço E não Os 240 mil Descritos no contrato Enviados por Witzel A esposa O hospital Vejam só É do ex-prefeito De volta redonda Gotardo Lopes Neto Que também foi preso Hoje por decisão Do ministro Benedito Inclusive passou mal Foi internado Witzel disse Que a contratação De sua esposa É anterior A sua eleição Como governador Só que O contrato É de março Vocês viram aí A data do contrato E Se o trabalho De advocacia É feito pela esposa O que que tem O governador De se meter nisso Usando o seu e-mail Para Repassar Para avaliar Para analisar Para fazer qualquer coisa Em relação ao contrato Que a esposa tem Com uma prestadora De serviço Do próprio governo Então Olha Tem algumas questões Aí Primeiro que esse negócio De mulher Advogada Mulher de governador Do Rio Advogada Lembra muito O que aconteceu Justamente com a Adriana Anselmo e o Sérgio Cabral Ela fazia justamente isso Ia lá e fazia contratos Com empresas Fornecedoras do governo E pagava propina Através desses contratos O Witzel Pelo visto Não foi criativo Repetiu O mesmo esqueminha E olha que ele É juiz É juiz Então Fez aí O que ele deveria ter feito Já que está dizendo Que é probo Que é honesto Deveria ter feito o que? Mandado a esposa Cancelar qualquer tipo De contrato Mesmo anterior Do momento que você assume Um cargo político Você tem de abrir mão De muita coisa E uma delas é justamente De qualquer relação Que você tenha Com empresas Que tenham interesses No governo Parece Incrível Que esses políticos Não entendam isso Então aí Quando vem uma operação Dessa Vai dizer o que? Tem o e-mail Tem o contrato Vai dizer o que? E pior Ainda mexeu lá No regime De bens Do casamento Transformando Num regime Uno de bens De comunhão total E o próprio Ministério Público Olhou aquilo E falou assim Bom, está aqui Se fosse separado Fala assim Não, a esposa Tem a sua vida profissional Está certo Tem a sua vida profissional Ele tem a sua Cada um no seu canto Mas não Ainda juntou tudo Então é isso O dinheiro vai Cai na conta dele Aí ele vem dizendo Nós somos casados Ô Witzel Pelo amor de Deus O mínimo que você tinha que fazer Teria de ter feito Teria de ter feito Era Acabar com essa Com essa relação Da tua mulher Com empresas Fornecedoras de serviço Vamos para o próximo vídeo Mais uma vez É uma busca e decepção Não encontrou um real Uma joia Simplesmente mais um circo Sendo realizado Lamentavelmente A decisão Do senhor ministro Benedito Induzido Pela Procuradoria da República Na pessoa Da doutora Lindora Que está se especializando Que está se especializando Em perseguir governadores Desestabilizar os estados Da federação Com investigações rasas Buscas e apreensões preocupantes E eu Assim como outros governadores Também estamos Sendo vítimas Do uso Político E digo Possível Porque isso precisa ser investigado O possível Uso político Da instituição O superior tribunal de justiça Possui vários subprocuradores Porque não se faz Em qualquer outro Ministério público A distribuição E não O direcionamento Para um determinado procurador No caso A doutora Lindora Uma procuradora Cuja imprensa Já noticiou O seu relacionamento Próximo Com a família Bolsonaro Bolsonaro Já declarou Que quer o Rio de Janeiro Já me acusou De perseguir A família dele Mas diferentemente Do que ele imagina Aqui A polícia civil É independente O Ministério Público É independente E eu me preocupo Muito com essa questão Política Que hoje Nós estamos vivenciando Acho que todo mundo Se preocupa Não é Vítio Realmente Esses caras Misturam tudo E assim É óbvio São políticos Então eles politizam Todos os processos Vítio Lula Que politizou Todas as suas Ações penais É claro É claro que Existem alguns questionamentos Sim A serem feitos Em relação Sim A postura da procuradora Que não deveria ter O tipo de relação Que tem Com a família Bolsonaro Não deveria se manifestar Como se manifesta Já que ela está Num cargo Em que ela Não deve agir De forma Política Está certo Especialmente afinada Alinhada Com o político De plantão O que acontece Numa situação Dessa Você A coisa Fica meio Turva Porque você olha As provas As provas Estão lá Você escuta O discurso E faz sentido Faz sentido Quer ver Solta mais Os outros dois vídeos A polícia civil Do Rio de Janeiro Prendeu Há três dias atrás Mais de 400 Milicianos Eu estou incomodando Eu estou incomodando Prendendo miliciano Eu estou incomodando Prendendo tráfico De drogas A polícia civil E o ministério público Do Rio de Janeiro Estão investigando Sim E não vão parar Afastamento De 180 dias Por que? Em dezembro Eu tenho que escolher O novo procurador Geral de Justiça Isso é um Ultraja democracia Por que 180 dias? Se em dezembro Eu tenho que escolher O novo procurador Geral de Justiça Busque a preensão Na casa do vice-governador Busque a preensão Na casa do presidente Da LERJ Com base numa delação Numa delação Mentirosa De um homem desesperado Um bandido Que nos enganou A todos Edmar Nos enganou A todos Um tenente coronel Da polícia militar Professor da UERJ Ex-diretor do Pedro Ernesto Esse vagabundo Entra na saúde do Rio de Janeiro Quando eu avisei Que não toleraria Corrupção E não tolero Corrupção Tentou ludibriar O Brasil O Brasil precisa De gente séria O Brasil precisa De políticos Comprometidos Com um futuro melhor Como nós estamos fazendo No estado do Rio de Janeiro Por que me querem Fora do governo 180 dias Quais as provas Que ainda vão ser colhidas Se todas já foram colhidas Todas já foram colhidas Foram duas buscas De decepção Aqui na minha Laranjeira Um circo Essa vez não foram No Grajaú Olha só Eu Não vou agora Responder perguntas Tá Mas eu já Eu já te falei aqui Se tem participação Ou não Isso Não cabe a mim Investigar Isso cabe Ao STF Através do Procurador-Geral Da República Investigar Agora A Procuradora Da República Doutora Lindora Ela tem relação Já foi Inclusive Divulgado na imprensa Com Flávio Bolsonaro Então Essa Veja bem Essas questões Precisam ser respondidas No Conselho Nacional Do Ministério Público Nós estamos assistindo Eu não sou A favor de Lula E nem contra Lula Mas o STF Tá chegando A conclusão De que infelizmente O ex-ministro Sérgio Moro Foi parcial E com essa decisão O ministro Fachin Foi muito claro Evitou-se Que o ex-presidente Lula Disputasse a presidência Da República Eu estou extremamente Preocupado Com os caminhos Pelos quais O nosso país Está Seguindo Eu já falei várias vezes Como morrem as democracias Morre assim Aniquilando Os adversários Com o uso Da máquina Pública E cooptando As instituições Eu aqui Não estou Afirmando Estou falando Em tese Estou falando Em tese Falou Pô Mas só 554 mil Isso aqui Não é nada Pô 554 mil reais Não Não é possível Olha aí A Lindor Então Na sua denúncia Afirmou Que o governador É o líder Da organização criminosa Que atua Na área de saúde Do estado Que movimentou Então 554 mil Em propinas Entre março E maio O Ministério Público Também pede Que Vitson Seja caçado E pague Indenização De 1 milhão E 100 mil reais Que é o dobro Do valor Foram denunciados Vocês já sabem A denúncia Assinada pela Procuradora Lindor Araújo Descreve Abre aspas Sofisticada Organização criminosa Que repetiu O modelo de atuação Dos ex-governadores Do Rio Luiz Fernando Pezão Sérgio Cabral A partir da Contratação De escritório De advocacia Para assinar contratos Fictícios E repassar dinheiro Que na verdade É propina Como a gente acabou De dizer Próximo Segundo o Ministério Público Aqui ó Aquele ex-prefeito De Volta Redonda O Gotardo Neto Preso hoje Pagou cerca De 280 mil Ao escritório da Helena Para que ela fosse Direcionada Para que fosse Direcionada A escolha Da OS Associação de Proteção Maternidade e Infância De Mutuípe Para gestão Do hospital Zilda Arnes O pagamento Foi feito Mediante contrato Simulado entre o escritório E tal do Inja Hospital de Jardim Amália E comprovado Por documentos E relatos De testemunhas Segundo e-mails Obtidos pelos procuradores O Whitson então Foi o intermediário De seus pagamentos Vocês acabaram de ver O contrato Já sobre o grupo Mário Peixoto A denúncia afirma Que empresas ligadas Ele pagaram Pagaram propina Para impedir Que a organização social Unir Saúde Fosse impedida De assinar contratos Com o Estado Entre 2018 e 2019 A OS Administrou contratos De mais de 180 milhões Relacionados As unidades de pronto Atendimento As ZUPAS Do Rio Inclusive Tem um ato De ofício Do governador Liberando A contratação Dessa empresa Dessa OS Que já tinha sido Bloqueada Pelo Tribunal de Contas Justamente por irregularidades Anteriores Gente, essa coisa De terceirização Na área de saúde Virou uma máquina De corrupção Vocês viram isso Acontecer Em outras gestões Em outros estados E essa coisa De construção de UPA Também Eu me lembro que Lá na época do Pesão Tinha um esquema do Pesão Que vinha parar Aqui em Brasília Governadores trocando Fazendo triangulação Fazendo troca-troca De esquemas Virou realmente Uma grande Um grande cabaré É o circo O próprio Witzel admite Ali que é um circo É um circo mesmo E você é parte disso Quer dizer Todos os políticos Hoje estão Fazendo parte Desses circos Estão Fazendo Nós somos os palhatos Obviamente Mas assim É isso Fazem a narrativa A narrativa que lhes interessa Se o Witzel Quem garante Se o Witzel Fosse ainda aliado Do governo A procuradoria geral Com Augusto Aras Com Lidoro Araújo Teria a mesma A mesma intensidade Usaria essas mesmas Frases Fortes Faria esse tipo De pedido Para afastamento Pediu até A prisão Do governador Esse é o grande Problema do país A política se apropriou Da justiça E aí você vê Em todos Em todas as instâncias Especialmente a partir Da segunda Terceira instância Nos tribunais superiores O uso político Então Tem razão Os argumentos Fazem sentido Só que as provas Também fazem sentido Então tá aí A Lindora Que Tá fazendo Agora um trabalho Contra os governadores E foi Tá sendo acusada Pelo Witzel De perseguição Política Já ouvimos isso Quantas vezes Tchau Tchau